João, a Aquarosa é uma marca específica para a Plus Size? Então, a Aquarosa é específica para a Plus Size. Nós somos pioneiros, então há 15 anos nasceu a Aquarosa, focado no mercado Plus Size. O mercado demandava isso há 15 anos atrás, a gente começou a estudar e de lá para cá só vem crescendo. Então hoje a Aquarosa é especialista em Plus Size. E a tendência agora para a próxima estação, né? Primavera, verão 2016, 2017. O que a marca está trazendo para a Solama do Brasil? A gente está trazendo aí umas estampas bastante coloridas, mostrando natureza e mostrando tecnologia. Acreditamos na sustentabilidade, acredito que a moda tem que fazer parte da sustentabilidade. Temos que juntar tecnologia com natureza, conforto e bem-estar. Muito verde? Muito verde. E assim, tem alguma peça em destaque que vocês estão apresentando aqui na feira? Nós temos, temos as peças em tecido tecnológico diferenciado, com estampa mostrando tecnologia com natureza. E também em estilo de modelagem mais alta, calcinha bem alta, que é uma grande tendência para esse verão. Está voltando, né? Porque é uma moda dos anos 60, dos anos 70 e agora essa moda está voltando. Exatamente, a moda está voltando com tudo, as calcinhas altas hoje, as fofinhas, as gordinhas. Vou adorar também entrar nessa moda mais altinha. E nós observamos no desfile também muita renda, né? A renda valoriza o corpo da mulher? Também, a renda, a transparência, a valorização, a sofisticação. É que a renda traz também e entra com tudo na moda praia. Já é sucesso na coleção Aquarosa. E qual o site da Aquarosa? Para os transpectadores, para os internautas conhecerem um pouquinho mais sobre a sua marca? É aquarosa.net Muito obrigada, João, pela entrevista e bons negócios. Obrigado a você e boa feira para todos nós. Salamão da Brasil, 2016. Salamão da Brasil, 2016.